Música Fato, os homens e os elefantes são os únicos animais capazes de aprender a se equilibrar sobre a cabeça Meu nome é Bikman e você acaba de chegar ao mundo de Bikman E conforme prometido, mostraremos pra vocês a lenda A lenda que você deve conhecer da TV Cultura, do programa O Mundo de Bikman Olha só, daqui a pouco tentaremos uma entrevista exclusiva pra vocês de casa Mas por enquanto, fique com eles a alguns metros de mim Olha só, olha só, olha o Bikman Olha só a lenda viva do mundo de Bikman Anos da minha vida assistindo esse cara e agora ele tá aqui ao meu lado E nós estamos aqui com a Natália, que está de cosplay G Do Vocaloide, da Rata Sanemico Eu sou fã do Bikman, ele é fã do Bikman E você de casa, eu tenho certeza que também é fã do Bikman Fernando Câmara, cinegrafista Man, também é fã do Bikman Vamos conversar com essa galera que se tá assistindo o Bikman, só pode ser... Fã do Bikman Fã do Bikman Por exemplo, a Mico é um desses personagens que o pessoal pode criar vários conteúdos em cima e etc, é isso? Ela é um dos personagens mais famosos do programa E agora, meus amigos, chegou a hora dele O senhor da palhaçada da ilha de Vicente de Carvalho Ele, o engraçadinho da Guarutv Ele, que conta as piadinhas mais irrelevantes deste país Ele, o Fábio Escrivani Eu estou aqui para o bloco É o desafio Estou ouvindo, estou ouvindo algo Estou ouvindo barulho Era assim? Estou ouvindo barulho Lester, Lester tá no meu bolso O Lester tá no meu bolso Ele tá no plástico Não, escuta esse som Escuta esse barulho Chegou a hora do desafio do Fábio Qual vai ser o desafio do Fábio? Gritar até o pulmão esfaciar Acho que é Gritar até o pulmão esvaziar Foi o desafio do Fábio Bom, para quem não sabe, vocalagem não é um anime, certo, Natália? Certo Um programa de computador que você faz músicas Conforme eu, usando a voz dos personagens que a Yamaha criou Olha o tigrão Olha só o tigrão Olha assim que vem chegando Vou falar Boa tarde Olá, boa tarde Tudo bem, seu nome? Carol E você? David Vocês são fãs do Bikman? Eu sou Eu sou muito fã do Bikman É fã do Bikman É bom É bom E por que te dá vontade de fazer cosplay de Mico, já que não é um anime, assim, tal? Você gosta das músicas? Por que você resolveu fazer cosplay de Mico? Eu tentei mexer com o programa, mas foi um desastre Mas eu gostei da personagem e aí eu tentei fazer cosplay Você também é fã do Bikman? Tô conhecendo agora Ele tá conhecendo agora, olha que absurdo Qual é a sua idade? Eu tenho 16 16 Não pegou tão a fase Na minha época, mas eu assistia todo dia quando era criança, então Ah tá, aí ver ele de perto agora tá sendo muito legal É, né, tá tipo muito... é o Bikman, cara Não dá pra perder por nada Talvez ele não sabe de nada Não conhece... É chato Conhece o Lester, a Liza, a Phoebe Ele nunca assistiu o Bikman Tá vendo? Não colocava na cultura quando era criança E agora pra terminar, o que você mais gosta aqui no AF ou em outros eventos de animes? Os cosplays, a galera, o que é a vibe? Ah, eu não sei Na verdade, o conjunto inteiro é maravilhoso Os cosplays são perfeitos É bem legal ficar tirando foto É o único lugar que a gente consegue achar cosplays E, sei lá, a infraestrutura geralmente é muito boa também E estamos aqui com mais uma cosplayer, ela é a... Maria Clara Maria Clara, você tá de cosplay de quem hoje? Hatsune Miku Ficou pertinho do Bikman, é? Fiquei do lado, tava aqui Ele gostou do mundo do Bikman Autógrafos e fotos E vamos, 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 vamos furar É por aqui, é por aqui, vem cá Então, a gente acabou de falar com a menina que também tava de Hatsune Miku Só que era uma outra roupa Explica pra gente por que tem vários visuais Até porque não é um anime, né? O pessoal não deve estar muito habituado É que é uma cantora japonesa E daí, em cada música, ela usa uma roupa diferente Daí, tem várias versões de cosplay E é importante dizer que ela não existe, certo? Não, ela não existe, infelizmente Thank you very good, my god, my boy E se você acha que cosplay é só para personagens japoneses Você está muito enganado A gente está aqui com o Thiago Que está com cosplay de... Vamos ver se vocês adivinham Thiago, cosplay de quem? Ayrton Sela Daqui a pouco eu apareço atrás dessa porta E teu nome? Douglas Douglas Talvez o Douglas não veja Olha só, Taylor Dei a volta por trás do palco e liberei vocês Tu achou legal isso? Jutsu, jutsu Como que uma coisa... Aprendeu com o desenho de anime Como que um truque bizarro funciona duas vezes? Cara, está aprendendo com os animes Eu sei que você está fazendo Olha só, eu dei a volta por trás do palco Invadi onde eu estou aqui Fui naquela porta Mostra a porta, mostra a porta Fui naquela porta Liberei o Fernando e liberei o Telo Galera Isso é coisa de louco Isso é coisa de maluco Agora o Big Man está aqui sozinho Dando entrevista para uma equipe Fechar a porta Agora eu posso dançar e comer O Big Man está aqui dando entrevista Para uma imprensa O pessoal saiu A gente entra Vem cá, dá uma esfiadinha aqui Vem cá, vem cá, vem cá Pode mostrar aqui Pode mostrar aqui Está liberado Pode estar liberado Está ali, garoto Está ali The Big Man, the challenge The Big, the world Eu falei inglês e te humilei Manda para nós aí Qual é a boa? A boa é que o evento está legal demais Está demais E é tudo Eu estou curtindo Aí na minha frente Super 10 O que você mais curte no evento de anime? Eu acho que as apresentações De dança Os dubladores e tudo mais O que o pessoal acha O que você achou de fazer cosplay De um personagem que não é de anime Muito menos japonês? Bom, o pessoal está gostando Desde quando eu usei o personagem pela primeira vez O pessoal sempre me pede para tirar foto Sempre foi um mau buca Até mesmo o pessoal de site de cosplay Tirou a foto O dele me parou Cara, foi Eu me senti celeridade pela primeira vez Obrigado pela tentativa O jaleco era verde Vocês perderam a chance Muito obrigado Não sei nem o que falar Muito obrigado Jaleco branco Muito obrigado É original Vai ter a coletiva de imprensa Do médico ali atrás Vocês podem ficar à vontade Tá bem animado no anime? Tô É o que eu gosto Eu vim de São Mateus Espírito Santo Para curtir São Paulo E o anime em frente Então faz teu papel Eu estou desanimado Me anime Vai curtir o evento, meu amigo Não consigo Tenta de novo Dança, pula, quem sabe Me anime, vai Porra, não consigo E você sabe que o Bikman vai estar aí hoje Você é fã dele e tá esperando pra ver Já tô lá esperando pra ver Eu vendo horário Isso é uma parte do cosplay, né? Agora deixa eu te perguntar De onde veio a inspiração De fazer cosplay de Ayrton Senna? Ah, porque eu sou muito fã do piloto Aliás, qualquer coisa que sai do Ayrton Senna Eu vou, tipo, exposição Carro Até mesmo, sei lá Aqueles bloquinhos de A4 Eu compro Eu sou bem viciado É, acordei o site Tudo, baixo e corrido E o que que te atraiu a fazer um cosplay de Ayrton Mimic hoje? Porque ela, minha personagem preferida E daí também teve incentivo Dizendo o que eu deveria fazer E daí eu resolvi fazer Eu gosto dela Pegou o autógrafo do Bikman? Não consegui Eu peguei Ha! Obrigado Mas não conseguiu por quê? Porque não tem paciência de ficar na fila De todos É pra dar pra ele? De presente? Eu amo o ritmo Sabe qual é o ritmo? Ha! Todos aqueles que você gosta, meu garoto Plano 2 agora pra você Plano 2 agora também pra você Teilo, vamos tentar esse plano Vai ser melhor Não, agora a gente vai conseguir chegar perto Que a gente vai fazer Muito sorrateiramente Nós vamos lá conversar rapidamente Algumas palavras Quem se esqueçasse uma pergunta completa Com a lenda Atenção Telespectador putz grilista O plano B sempre vem melhor que o A Não é? Com certeza O evento é meio desorganizadinho Nosso nome não tava na entrada Blá, blá, blá Mas o fato de conhecer o Bikman foi legal Do evento Todo mundo que quis Todo mundo que tava aqui dentro Enfrentou uma fila Mas falou com o Bikman Bateu uma foto com o Bikman Isso foi muito bacana do evento Não, assim, não foi bacana Pena que eu não estava na fila Pra bater o papinho com ele, né? E tirar foto Eu consegui tirar foto dele Falando lá no palco Tá ok Agora você me dá licença Pra eu terminar o programa aqui? Sim, sim Fica bom Muito obrigado, viu? E deixa eu te perguntar assim O que você lembra do Bikman Que você gostava bastante E você espera ver hoje aí? As experiências que ele fazia Tipo, ele fazia as imitações Que nem ele fazia no programa De ensinar as coisas interessantes E tudo mais E o que que foi o mais difícil Dessa roupa? O capacete? Os detalhes? Qual o desafio do cosplay? Acho que o mais difícil Foi a roupa Porque quem fez a roupa Foi uma pessoa Que era de Fortaleza E essa pessoa Tava de Ayrton Senna Numa reportagem da Globo Sobre cosplay Aí fui lá, pesquisei Achei a pessoa Troquei ideia E pronto E aí fez a roupa Essa aqui foi um cafecê De motoca Aí tinha Perto de casa Uma empresa De adesivo Aí fez pra mim E tal Foi quase uns 200 reais Foram os sedetes Já fiz amizade Já vou ficar com eles aqui Só foi pra fazer uma amizade Obrigado gente A gente tentou fazer a entrevista Fomos barrados Quase Chegamos na porta do camarim Mas fomos descobertos Antes da entrevista Então agora a gente vai tentar Como um cidadão comum Não Tá bom Pode ficar com o Jacareco Branco Eu estava brincando Ele ficou assustado Desculpa viu O que que seus pais acham Assim de sair de cabelo verde Na rua É normal Rosa Normal Ah e do verde pro rosa gente Tá ali Tá ali Tá ali Mas o que que eles acham Assim de ser tentado Cabelo de rosa Então vamos lá Meus pais gostam Eles acham bem legal Essas coisas diferentes E tudo mais Bom galera É atrás das grades Que eu fiquei Como você pode ver É atrás das grades Que eu fiquei Porque fui descoberto Meu disfarce Deu certo para todos Menos para o que já tinha Marcado o nosso rosto É assim que funciona É assim que a vida é Um dia a gente bate Um dia a gente apanha Não é verdade? Claro Mas qual é o desafio do Fábio? É entrar novamente E chegar na porta Sem você ver Meu garoto Toca aí O importante Vamos fazer amizade Não? Não Vamos ser amigos Eu sou o Fábio do Guarujá Prazer Duas Naquele abraço aqui Meu amigo Vamos entrevistar o Bikman lá? Então não pode Lá tem um negócio Super bacana para comer Eu vi um salgadinho Tem bolacha Você vai participar com a gente Não tem o menor problema O Bikman Eu já gravei uma vez com ele Ele falou que vai ser teu amigo Não Já falei com ele Ali do lado Não foi uma entrevista exclusiva Não conseguimos aquela especial Para a galera de casa Não deu Tentamos A missão foi quase Foi impossível dessa vez Mediante a situação A gente conseguiu muita coisa Claro A gente fez A gente fez o que? Como seres civilizados que somos Caminhamos Pegamos a nossa fila De apenas 4 horas Embaixo de muito frio Mas meus amigos No final O esforço é sempre recompensado Estamos aqui em mão O registro Do nosso encontro Com o Bikman Como você vai conferir agora Nessas imagens Super incríveis E emocionantes Para nós Que estivemos aqui Para conhecer o nosso herói Do conhecimento Das nossas infâncias Bikman Oi Bikman Oi, como você? Vai te acusar? Não, não falo inglês Oi, é um prazer Oi, é um prazer Oi, é um prazer Meio aqui Um descavelado não, falta um descavelado Até você Até você Obrigado Obrigado Conseguimos, galera Obrigado Fábio F-O-G-I-O Obrigado Muito obrigado Wilton Barker 2 Barker 2 Tá pegando um autógrafo Tom Barker tá emocionado? Deixa eu ver Desculpa Tom Barker ficou emocionado Ficou 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 Nani, fui de calma, waspou, It's in the moment. Sinto-te a calma, mani. Oh, di oh, di oh, di oh, di oh, Chazzo my way. Right now! O person like who jaja love me? Fui. 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 Fui.